Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça nega a federalização do caso Favela Nova Brasília e mantém ações na Justiça do Rio de Janeiro. A terceira sessão do STJ negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para a federalização das ações penais relativas ao caso Favela Nova Brasília. O caso Favela Nova Brasília desrespeita uma série de mortes e outros crimes ocorridos durante incursões de policiais civis na comunidade Favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro. Foram dois episódios. Em um deles, no ano de 94, 13 moradores foram mortos e três mulheres, duas delas menores de idade na época, sofreram abusos sexuais. No ano seguinte, em 95, mais 13 pessoas foram mortas em uma nova entrada de policiais da favela. O relator do pedido, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou, entre outras coisas, que em relação aos episódios de 94, após o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os réus foram denunciados e mandados à júri popular. Em agosto deste ano, eles foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, o que demonstra o funcionamento atual das instituições fluminenses e afasta um dos requisitos para a admissão do incidente. Quanto aos fatos ocorridos em 95, Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que não teria sentido anular o acordo do Tribunal de Justiça do Rio, que referendou o último arquivamento do caso para mandá-lo à Justiça Federal, pois os crimes ocorreram há mais de 25 anos e já prescreveram. Sendo assim, com base em manifestação mais recente do Ministério Público Federal, o colegiado entendeu que não há razão para retirar a competência dos órgãos de persecução penal do Rio de Janeiro, os quais têm cumprido a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2017 reconheceu a ocorrência de grave violação aos direitos humanos.